Bom é viajar e voltar Pra aqueles tempos bons relembrar Um lugar especial Uma lembrança de verdade A cada cidade Um novo ar Lembra daquele dia Quando não existia Hora, espaço, medo, dor Tudo sumia Um cartão escondido Eu sussurrei Você é bonita Você é bonita Aumenta o som Sente o ar Estrada, velocidade Apaga a luz Vamos celebrar Nossa eletricidade Bom é viajar Se entregar Por onde vai Acelerar Um brilho nos teus olhos Um sorriso de verdade Ser feliz É pra quem sabe estar Sua fotografia Guarder Você é bonita Você é bonita Aumenta o som Aumenta o som Sente o ar Estrada, velocidade Apaga a luz Apaga a luz Vamos celebrar Vamos celebrar Nossa eletricidade Ser feliz Ser feliz É pra quem sabe estar Ser feliz É sentir Eletricidade Está feliz É sentir Assim Ou É sentir É sentir É sentir Você é Legenda Adriana Zanotto